Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar te mostrando algumas estratégias, tá? Para tu criar uma boa página de vendas para a tua loja aí na Shopify, tá? Galera, lembrando que a estrutura de uma landing page, tá? As estruturas que eu crio minhas landing pages para as minhas páginas da Shopify são um pouco diferentes, mas a base é a mesma, tá? Então isso vai servir tanto para ti que está criando uma landing page, tá? Em uma plataforma externa quanto para ti que está criando a tua página na própria Shopify, beleza? Mas para ficar esperto, o foco aqui é na Shopify, tá? Que eu estou falando um pouco mais para iniciantes, então se tu quiser aprender como criar uma landing page tem outro vídeo aqui te ensinando sobre isso, tá? Então bora lá, galera! Criando uma página de vendas na Shopify. Bom, o que eu preciso ter na minha página de vendas para que os meus clientes confiem, tá? E acabam efetuando a compra no meu site? O que eu preciso fazer para aumentar a conversão, tá? Então eu preciso ter uma boa página de vendas para duas coisas, tá? Aumentar a conversão. Aliás, a primeira delas, para vender, tá? Se uma página de vendas não for boa, não vai vender. Mas se tem uma página de vendas meia boca ali, não vende muito, tá? Tu vai utilizar uma boa página de vendas para aumentar a conversão da tua loja, tá? Quanto mais... Pensa comigo, vale muito mais a pena tu manter o teu tráfego de pessoas diárias no teu site e aumentar a conversão, ou seja, tá? De 100 pessoas que entram na tua loja, ao invés de uma pessoa comprar, 5 comprar, é muito melhor do que tu aumentar o orçamento, tá? Para botar mais pessoas. Então, aumentar a conversão da loja é muito bom. E como a gente consegue aumentar uma boa conversão, uma boa página de vendas, beleza? Bom, vamos para a prática agora. O que a gente precisa fazer para ter uma boa página de vendas? Estrutura de uma boa página de vendas, tá, galera? Beleza, vamos trabalhar aqui, então, em alguns aspectos para tu criar uma boa página de vendas para os teus produtos. Bom, a primeira coisa que eu recomendo que tu faça é tenha um vídeo do produto, tá? Às vezes tu bota lá uma página de vendas cheia de informação, cheia de texto, tá? E as pessoas tu simplesmente não olham, tá? É muito comum. Se tem um botãozinho ali do chat button ou de outro aplicativo ali que faça integração com o teu WhatsApp, muitos clientes perguntam, tá, as coisas que estão na tua página de vendas. Tu vai lá e escreve tudo, deixa tudo bonitinho e as pessoas simplesmente não olham, tá? Elas olham bastante vídeo. Então, o que eu recomendo, tá? Tenha um bom vídeo do produto. Aqui nesse vídeo você vai mostrar como funciona, vai mostrar as características, tá? Características, eita. Bom, galera, características, meu Deus. Enfim, o que a gente vai precisar, tá? A gente vai ter ali, mostrar como o produto funciona, as características do produto, tá? A gente também vai precisar, tá? Bom, basicamente é isso. Você precisa de um vídeo mostrando como funciona e as características desse produto. Lucas, eu não consigo achar um lugar, tá, onde eu tenho esse vídeo mostrando as características, como funciona. Bom, tu tem dois jeitos de fazer. Vai até o AliExpress, tá? Procure lá alguns vídeos, tá? Nos teus próprios produtos, tu consegue achar, às vezes, alguns vídeos legais. Mas se não esteja tanto explicativo, tá? Tu pode usar outra ferramenta que é o Turbo Ad Finder, que lá no Facebook tu consegue, tá? Ver os anúncios das outras pessoas. E se tu acha algum anúncio semelhante, tá? Que mostre algum vídeo explicativo, tá? Tem vídeo no meu canal no YouTube ensinando isso, então fica tranquilo, tá? E também, outra maneira, é tu pesquisar no próprio YouTube, tá? A respeito do produto. Normalmente tem muita review de produtos. Então, tu consegue pegar uma review dessa e botar ali no teu videozinho no YouTube. Beleza? E outra coisa bem interessante, tá, pessoal, que a gente pode estar fazendo, é que se tu tiver a oportunidade, tá? Eu não recomendo isso, tá? Mas, ah, digamos que eu comprei o produto pra testar. Se tu fizer um vídeo de teste, vai aumentar bastante a conversão, tá? Porém, não vale a pena, tá? Esse método eu não recomendo, porque, imagina, se tu for comprar cada produto que tu for testar, tu não vai... É impossível, tá? Não tem como. Então, procure vídeos no YouTube, tá? E procure vídeos no próprio AliExpress. Beleza? Como é que eu vou postar esse vídeo no YouTube? Como é que eu vou postar esse vídeo na minha loja? Tá? Primeiro passo, tu tem que postar esse vídeo no YouTube, tá? E na própria Shopify tem um botãozinho de vídeo. Então, tu copia o código, tá? Aí, frame do teu vídeo, posto lá no teu YouTube da tua loja e joga ali no Shopify, tá? É bem tranquilo de fazer. Feito isso, tá, galera? Nosso primeiro passo é ter um bom vídeo. Isso facilita muito, tá? Outra coisa é a gente agora, a gente parte de copy, tá? A parte de criar textos. Uma coisa muito interessante é o método AIDA. O que é o método AIDA? É o método de atenção, interesse, desejo e ação, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que chamar a atenção do teu cliente, tá? Você tem que mostrar que o seu produto é interessante. Você tem que despertar o desejo do seu cliente e depois converter ele com o botão de compra agora, tá, galera? Então, é muito importante que você aí tenha uma coisa chamativa, tenha um vídeo chamativo, imagens chamativas. Você trabalha o desejo, as emoções do seu cliente nessa copy, tá? Como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo, tá, foi colocar aqui o nosso vídeo. O que eu vou fazer agora? Eu posso colocar o nome, tá, do meu produto e começar a trabalhar outros aspectos como as dores, tá? Trabalhar as dores do meu cliente, tá? Então, poxa, se você tá vendendo aí, por exemplo, um... Deixa eu pensar aqui em alguma coisa, um fone de ouvido, tá? Poxa, você pode pensar na dor do teu cliente, que é ter aquele fone quebrando o fio do fone de ouvido, tá? Então, você sempre tem que trabalhar com as dores do teu cliente. Você tem que mexer com a dor dele. Então, eu gosto de começar, na minha página de vendas, começando trabalhando com as dores, tá? Mostrando, deixando explícito pro meu cliente quais são as dores que ele tem e como o meu produto resolve essa dor dele, tá? Eu gosto de já começar assim e isso vai ser um fator muito importante, beleza? Partindo isso, a gente fez a primeira parte ali de quebrar as dores do nosso cliente. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que trabalhar o desejo dele, tá? Então, a gente tem que fazer ele desejar esse produto. Como a gente pode mostrar? Quebrando as dores, mostrando como funciona, pra quê, qual o benefício, tá? Então, eu gosto de fazer assim, mostrar o benefício que o cliente vai ter ao comprar o produto, tá? Então, é muito importante, tá? Mostrar os benefícios que o seu cliente vai ter quando ele efetuar a compra do seu produto, tá? Isso é crucial, beleza? Bom, outro ponto, tá? Que é muito importante, é boas imagens. Então, o cliente gosta de ver como é que é o produto, pra não deixar dúvidas. Então, poxa, mostrar boas imagens do seu produto, como ele funciona. Lá no AliExpress, você consegue pegar bastante imagem. Você pode entrar na parte de avaliações e pegar as imagens, tá? As pessoas que já compraram, que mandaram reviews. Isso é muito bom, tá? Então, ter boas imagens do produto é um fator muito importante, tá? Outra coisa que é muito interessante a gente ter na página de vendas, um contador de escassez. Isso não é regra, não é obrigatório, mas é um gatilho mental da escassez. Então, o que seria um contador? É aquela, ó, a oferta termina em tanto tempo, tá? É muito importante, tá? Isso vai fazer um diferencial. Então, alguns aplicativos, como o Harify, tá? Que vão ajudar você aí nessa etapa. Então, é bem importante que você tenha um contador de escassez, tá? Na sua loja, para que o seu cliente aja. Às vezes ele gostou do produto, mas deixa pra comprar depois. Com o contador de escassez, ele já compra na hora, tá? Outra coisa também é uma comparação de preços, tá? Na própria Shopify você configura isso. Então, por exemplo, de R$399 por apenas R$197. Então, o que acontece? Esse fator aí, ligado ao contador de escassez, vai fazer com que o seu cliente compre agora pra adquirir essa promoção que você fez, tá? Então, você vai calcular esses R$17,00 aí como seu valor fixo, tá? Esses R$399 vai ser uma promoção imaginária que você vai criar para o seu cliente efetuar a compra mais rápido, beleza? Então, outra coisa que a gente pode estar trabalhando aí, tá? Na nossa copy, tá? É as características do produto, tá? Então, para não deixar nenhum tipo de dúvida, tá? Para o seu cliente, você tem que mostrar de fato como funciona esse produto, quais são as características, tá? Para depois não ter problemas com devolução e coisas do tipo. Então, por exemplo, assim, ó, tamanho, beleza? Tamanho do produto, no caso, se for uma camiseta, imagina, tem que ter todos os tamanhos bem detalhados para que o seu cliente compre a camiseta do tamanho certo, tá? Isso vale a qualquer tipo de produto, tá? Descrição do produto, tá? Então, nunca, em hipótese alguma, vai lá na AliExpress e copia aquilo. De jeito nenhum. Isso deixa um aspecto nada profissional para a sua loja. Você precisa, tá, galera? Criar uma descrição. Então, vai adaptando, coloque o tamanho, faça isso de bonito, que fique bonito visualmente. Não adianta jogar um monte de coisa na página de vendas e deixar que vai vender, que não vai. Tem que ficar bonito visualmente, tá? Então, as características do produto é isso. É tamanho, descrição do produto, características, beleza? Essas coisas básicas. Tá? Feito isso, qual outra coisa bem importante da gente ter na nossa loja? Prova social. A prova social é um fator determinante. Tá, galera? Por que a prova social? Bom, é muito importante. As pessoas, elas tomam ações, elas fazem coisas, compras, tá baseada se os outros já fizeram isso. Então, por exemplo, aqui. Vou te dar um exemplo. Você tem dois sites, tá? Você tá pesquisando, por exemplo, aí, uma geladeira. Você vê um site que tem 10 mil avaliações e outro site que não tem nenhuma. É óbvio que você vai comprar no site que tem 10 mil avaliações. Então, a prova social é um fator muito forte. Eu bato muito na tecla da prova social. Ela influencia muito nos seus resultados. Tá, galera? Então, você precisa ter uma prova social. Uma não, várias, tá? Então, eu recomendo, pelo menos, tá? Mais de 20 provas sociais. Como eu coloco essas provas sociais? O aplicativo Lux, tá? Eu já expliquei como se utilizesse esse aplicativo. Tem em treinamentos meus. Tem aí no próprio YouTube, tá? Tem vídeos meus explicando como utiliza. Então, coloque provas sociais. Essas provas sociais você consegue pegar do próprio AliExpress, beleza? Então, o que a gente já tem? A gente tem um bom vídeo. A gente tem o nome do produto, tá? Mostrando pra que ele serve. A gente tem aqui, trabalhando todas as dores dos nossos clientes. A gente tem mostrando os benefícios que ele vai comprar. A gente tem umas boas imagens. A gente tem um contador de escassez. A gente tem a parte do preço ali de promocional, de R$399, por exemplo, com R$97. A gente tem as características. A gente tem prova social. Galera, a página de vendas está perfeita. Ela tem todos os gatilhos mentais acessários. Ela tem tudo o que precisa pra vender, tá? Então, poxa, outra coisa que é bem importante, tá? É o aspecto visual. Aspecto visual. Você pegou todos esses itens que eu te disse aqui e agora você precisa organizar isso. Não adianta jogar de qualquer jeito e achar que vai dar resultado. Você precisa ter uma estrutura que fique bonita visualmente, que se adeque, tá? Que se a gente olha e fala Meu Deus, isso está harmônico, está legal. Não adianta ficar tudo jogado assim, copiar as descrições do AliExpress, botar umas imagens horríveis, vídeo mal feito e achar que vai vender, tá? Pode até vender, mas não vai ter resultados bons. Não vai ter resultados consistentes. Você tem que levar a sério o dropshipping como uma empresa. Não adianta simplesmente sair fazendo tudo de qualquer jeito e deixar que vai ter resultado, tá? Você tem que trabalhar a sério. Então, para isso, é necessário que você pegue todos esses pontos e que você organize eles. Então, poxa, bota um videozinho, bota o nome do produto, trabalhe ali separado, não bota um textão gigante que ninguém vai ler. Faça pequenos textos, coloque emojis, fique bonito visualmente, tá? Então, poxa, faça direito o negócio, que fique bonito visualmente, tá? Então, cria a página, pergunta para a sua mãe se ficou legal, pergunta para um amigo, tá? Pergunta se as pessoas comprariam nessa loja, tá? Faz uma coisa, entra em grandes lojas, tá? Abre grandes sites na internet, também pesquisa, tá? Vou botar isso aqui para vocês. Pesquise grandes lojas. Veja como é que é a página deles, tá, pessoal? Para ter uma noção, não faça uma coisa assim. Você terminou sua página, não sei se ficou boa, pede aqui a opinião das pessoas, pesquise em grandes lojas, vê se ficou legal, se está parecido, tá? Outra coisa também bem interessante, você pode pesquisar no Google, por exemplo, então, se você está vendendo um removedor de cravos, tá? Pesquise assim, ó. Removedor de cravos mais Shopify. Tá? Tu vai encontrar algumas lojas que estão vendendo esse produto. Então, faça isso com os produtos que vocês estão vendendo, porque assim você consegue dar uma analisada, ver se sua página está um pouco alinhada ao teu concorrente, tá, galera? Então, é um jeito de estar comparando. Isso é muito legal de se fazer também, tá? Então, se tu tem oportunidade também, outra coisa bem interessante é assinar uma plataforma aí, como o Niche Striper, tá? Ou o Econ Hunt, tá? Que você vai espionar as outras lojas, tá? Ver quanto que elas vendem. Você pode ver as páginas de vendas, os produtos que vendem, tá? Mas, para criar uma boa página de vendas, isso aqui, tá? É o ideal, é o básico. Beleza? Então, galera, agora você já sabe criar sua página. Vá em frente, bota a mão na massa, cria essa página, bota um bom vídeo, bota boas imagens, bota uma descrição atrativa, bota uma oferta boa, bota o contador de escassez, bota a prova social, faça tudo isso que eu tenho certeza que vai ficar bom. Depois, tu pega toda essa página e mostra para o teu pai, para a tua mãe, para o teu parente, para quem quer que seja, tá? E pergunta se ficou legal, pergunta se essa pessoa compraria, tá? Nem fala que é a tua loja, fala Mãe, olha aqui que legal, pai, olha aqui que legal, filho, olha aqui que legal, primo, enfim. Você compraria esse produto e ele vai ver e vai te falar uma opinião sincera, tá? Porque se ele souber que a loja é sua, ele vai falar, claro, que legal, tá? Então, peça uma opinião sincera nas pessoas. Isso vai te ajudar a ver se está no caminho certo ou não. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário e tamo junto.